Brasileiro O meu peito explode de emoção Vencer, vencer, vencer Contradição O meu Brasiliense é campeão Brasiliense é futebol e alegria É pura emoção, é encanto, é magia É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil Sou Brasiliense de coração Força, humildade e determinação Raça e futebol para vencer o componente Eu tenho orgulho de ser Brasiliense Do campo, meu Brasiliense É um show e a torcida grita gol Brasiliense Brasiliense O meu peito explode de emoção Vencer, vencer, vencer Contradição O meu Brasiliense é campeão Brasiliense é futebol e alegria É pura emoção, é encanto, é magia É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil Brasiliense, coração no meu Brasil Sou Brasiliense de coração Força, 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 humildade e determinação Força e futebol para vencer o componente Eu tenho orgulho de ser Brasiliense No campo, meu Brasiliense É um show e a torcida grita gol Brasiliense Brasiliense O meu peito explode de emoção Vencer, vencer, vencer Contradição O meu Brasiliense é campeão Brasiliense É futebol e alegria É pura emoção Vencer, 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 vencer É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil Brasiliense Sou Brasiliense Sou Brasiliense De coração Força, humildade e determinação Raça e futebol para vencer o componente Eu tenho orgulho de ser Brasiliense No campo, meu Brasiliense É um show e a torcida grita gol Brasiliense Brasiliense O meu peito explode de emoção Vencer, vencer, vencer Contradição O meu Brasiliense é campeão Brasiliense é futebol e alegria É pura emoção É encanto, é magia É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil É bola no pé de encantos mil Brasiliense, coração no meu Brasil